Oiê! Você sabe fazer leite de coco? Não? Vou te ensinar! Bom, hoje eu vou te ensinar a fazer leite de coco. Lembra que eu te contei que o coco, o da franja de coco, tem o próprio leite do coco? Nem contei a história, né? Nem. Por que que tem o leite do coco? E eles preservam esse leite do coco no próprio coco que vem nas embalagens, por isso que o sabor é muito mais forte. Hoje nós vamos aprender a fazer leite de coco. O que a gente vai usar? Gente, a quantidade dos ingredientes todas estão na descrição do vídeo, tá? Água fervente, mas gente, tem que ser assim, ó. Fervente mesmo, não vai colocar água morna. Ah, mas tá quente. Não, é fervente. E o coco, como a gente... Se eu não fizesse, isso não era eu, né? O coco que eu tô usando aqui, é esse coco, ó, ralado fino, tá? Da franja de coco. Ah, pode usar outro? Pode, gente. Mas a gente vai liquidificar, então não faz diferença, pode ser esse mais fininho, tá? Olha, vamos começar na potência baixa e depois a gente vai aumentar. Gente, o negócio é o seguinte, você começou, então só relembrando, coloca a água fervente, fervente, borbulhante, coloca o coco, liga numa velocidade mais baixa, deixa uns minutinhos, depois aumenta a velocidade. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu te contar o que que tem aqui, ó. A gente vai precisar coar. Se você quiser fazer uma receita que já vai o coco e você não... O coco e o leite de coco e você não queira coar, nesse ponto você já pode usar, ó. Aqui você já tem o leite de coco e o coco. Mas você fala assim, ah, não, eu quero o leite de coco só. Eu fui no Empório Árabe, mas isso aqui tem em outros lugares. Isso aqui é um saquinho pra você fazer coalhada. O mesmo vale pra você dissorar, né? O iogurte pra você fazer a coalhada. O mesmo vale pra você fazer alguns sucos e tudo mais. É um saquinho que você compra com essa finalidade. Fácil de achar. Se você não achar esse saquinho, que é o saquinho que você tem em casa, coloca no... Como seja isso? Quadrão de café. Pode comprar um quadrão de café de pano ou compra até o pano de papel também, dá na mesma. Isso aqui é legal, por quê? Porque a gente pode travar aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí ele não fica caindo. Pode ser. Vamos ter certeza que não vai cair. Sabe que na hora... Aí você vai fazer o quê, ó? Vai colocar aqui essa mistura que a gente fez. Tá vendo o leite de coco já escorrendo, gente? Uma parte já escorre rápido, mas obviamente que a gente vai ter que aqui deixar um tempinho maior, porque é uma quantidade grande de coco grande, né? 90 gramas, né? Você vai ver na receita 100 gramas, não é tão grande. Mas você vai deixar aqui o tempo suficiente pra gente conseguir ver que todo o leite desse coco foi eliminado. Se você quiser, ó, ir apertando desse jeito, pode. Claro que nesse de pano, nesse quadro de pano, a gente consegue isso. Se você for fazer isso de papel, vai furar, né? Mas compra um quadro de pano, daqueles que a gente sabe que a gente coava café antigamente. Apesar que eu gosto de coar café, eu ainda tenho aqui daqueles lá. Qualquer coisa pega a meia-véia do marido. A meia-véia do marido, não tá louco? Que ideia. Aí vai alguém e pega a meia-véia do marido, ô senhor. Ó, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai deixar. De vez em quando, dá uma apertadinha, dá uma apertadinha. Ó que legal que fica, gente. Ó. Gente, esse leite de coco é tão bom, é tão bom. Aí, você vai me perguntar. Tá, e o que você vai fazer com esse coco depois? Esse coco você pode usar em outra receita, no outro preparo. É claro, que também é a mesma qualidade de coco, né? Só que você extraiu o leite do coco. Fácil, né? Tenho ele já aqui, ó, gente. Que eu já tinha feito um outro antes. Fica desse jeitinho. Tá vendo? Ó. Certinho. Fica desse jeito. Guarda na geladeira? Pode guardar. Mas eu, particularmente, prefiro colocar em forminho de gelo. Ou então em potinhos maiores e congela. Quando você quiser usar, você só descongela e pronto. Bom, esse leite de coco... Esse leite de coco, a gente vai usar na próxima receita. Ah, essa jarrinha é legal porque já tem uma tampinha. A gente já pode fazer assim também, ó. A gente vai usar na próxima receita. Sabe por quê? Vamos fazer um flã de coco. Bom, né? Hum, tão gostoso, tão fácil de fazer. Você não vai acreditar. Gostou? Dá um like aqui e não esqueça. Você pode sempre mandar sugestões pra gente. Compartilhe os vídeos. E baixe também o nosso aplicativo. Que em breve vão ter umas promoções muitíssimo legais. Mas só dá pra gente fazer a promoção pelo aplicativo. Por isso que toda vez, todo vídeo, eu falo dos aplicativos. Tá bom? Faça e não esqueça. Hashtag TV Cátia Fonseca. O que é, Rô? Não, tô falando pro pessoal que o link da Fresco, se tiver mais novo... Ah, sim, sim. É verdade. O link, o site. O link pro site da Fresco também tá na descrição do vídeo. Assim como os ingredientes todos. E aí fica a dica. Que é sempre uma receita boa. Hum, café de coco você consegue. Beijo. Até a próxima.